O que é a Igreja Adventista? Nós temos já mais de 75 anos de existência, por isso, todos aqueles que o puderem fazer, algum dia que venham a Portugal, venham conhecer a nossa Igreja. Temos hoje connosco nada mais nada menos do que o pastor da Igreja Adventista, dia 20, o pastor Paulo Cordeiro, que está aqui ao meu lado, e também o irmão Filipe Reis, o irmão Filipe Reis que é ancião da Igreja de Pedroso e é também o responsável pelo projeto missionário O Tempo Final. E o Tempo Final porquê? Porque vamos falar de profecias, vamos falar sobre os desenvolvimentos proféticos, esse é o tema que nos junta a todos hoje, durante a noite, aqui pela internet e que nos une através da internet, para aqueles que quiserem participar mais para a frente do programa, já vou explicar como é que o podem fazer, no entanto, podem já começar a fazer as vossas questões, o nosso programa está a ser transmitido em direto, quer no Facebook da Igreja Adventista, dia 20, quer também no Youtube. Perdoem-me por isso por estar agarrado ao telemóvel, mas a única forma que eu tenho de receber as vossas perguntas, que depois vou colocá-las ao pastor Paulo Cordeiro e também ao Filipe Reis. No entanto, antes disso, vale a pena explicar para aqueles que eventualmente só agora tiveram contacto com o que vai acontecer hoje, este é um programa que visa essencialmente falar sobre as implicações e os desenvolvimentos proféticos, nomeadamente com a eleição do novo, tem mais de um ano à frente dos destinos dos Estados Unidos da América, o presidente Donald Trump. E vamos então falar, no caso será o pastor Paulo Cordeiro e o irmão Filipe Reis, que vão falar sobre as implicações proféticas que este homem à frente da Casa Branca terá do ponto de vista bíblico. Por isso, desengando-se quem acha que este vai ser um programa relacionado com política ou com história universal, não, este é um programa essencialmente bíblico e é nessa perspectiva, pastor Paulo Cordeiro, que vamos falar. No entanto, antes de abrirmos a Bíblia, aquilo que eu convidava era que o pastor Paulo Cordeiro nos pudesse dirigir numa oração. Muito bem. Querido e bom pai, estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, pela possibilidade, pelo privilégio que tu nos dás de podermos estar aqui para estudar, para meditar, para refletir sobre a tua palavra. Por isso, Senhor, nós sabemos que ao nos aproximarmos deste terreno sagrado, que é a tua palavra, nós necessitamos necessariamente da orientação do teu Espírito Santo, o mesmo Espírito que dirigiu os autores bíblicos. Por isso, Senhor, que o teu Espírito possa estar sobre nós, possa nos orientar a mim, ao irmão Filipe Reis, ao irmão Ezequiel Duarte. Permite, Senhor, que tudo aquilo que possa ser aqui dito, Senhor, possa estar em harmonia com a tua vontade e possa servir para a honra e glória do teu nome. Abençoa-nos, pois, e abençoa todos aqueles que nos estão a escutar pela internet. Tudo isto nós te pedimos e pela fé te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos então começar, apenas dizer que quem quiser pode já começar a enviar as suas questões, mas atenção, sempre relacionadas com o tema, o tema ligado ao assunto, com o pastor Paulo Cordeiro, no início, durante cerca de 15 minutos, sensivelmente, que nos vai falar e vai dar a abordagem bíblica em relação ao assunto de hoje. E então, a partir daí, nós sim poderemos começar a fazer as perguntas em direto, daqueles que, entretanto, as forem colocando, quer no Facebook da Igreja de Adventos, quer também através do nosso chat do YouTube. Por isso, vão começar a enviar as vossas perguntas. E para já, pastor Paulo Cordeiro, começávamos então com o tema que nos junta aqui esta noite. Muito bem, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que é extremamente importante nós compreendermos que, e essa é a visão que a Bíblia nos dá, é a visão que nós, Adventistas do Sétimo Dia, temos, e eu, particularmente, a tenho, subscrevo-o já há muitos anos, que é a seguinte, Deus está no controle dos acontecimentos mundiais. Portanto, não há nada que se passe neste mundo que escape ao controle de Deus. E eu gostaria de apresentar alguns textos bíblicos que servirão, digamos assim, de fundamento, de base, a tudo aquilo que nós iremos dizer a seguir, e que mostram exatamente isso mesmo. Em primeiro lugar, eu gostaria de apresentar um texto que está no livro de Daniel, no capítulo 2. Ou seja, para quem está em casa, pode já começar a ir buscar a Bíblia, ou, eventualmente, algum dispositivo eletrónico que tenha acesso à Bíblia Sagrada. Embora, nós iremos apresentar em... Alguns desses textos vamos então apresentar. Os textos vamos apresentar, portanto, em PowerPoint, ou seja, aparecerão no streaming, à medida que estarão a ver a emissão. Eu preparei, portanto, porque, para mim, isto era essencial para este programa, ter uma boa e forte base bíblica. O primeiro texto que eu gostaria de apresentar está no livro de Daniel, no capítulo 2, nos versículos 20 a 22, e diz o seguinte. Portanto, este texto, para aqueles que conhecem bem este texto, sabem que trata-se do momento em que Daniel se apresenta diante do rei Nabucodonosor, o rei Babilónio, e antes de lhe dizer qual foi o sonho que o rei tinha tido, e de lhe dar a sua interpretação, vai dizer isto. Ele vai dizer algumas palavras introdutórias, e entre essas palavras introdutórias, encontramos estas que vêm então em Daniel 2, 20 a 22. Diz-se Daniel, Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele, ele Deus, quem muda o tempo e as estações. E depois aparece aqui uma frase muito importante para aquilo que nós vamos abordar neste tema. Remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Portanto, Daniel, a falar com o rei, que na altura era o rei da superpotência da época, nada mais, nada menos do que Babilónia, está a dizer, olha rei, não te esqueças de uma coisa, é Deus que está no céu, que remove reis e estabelece reis. Por outras palavras, era uma indireta para ele, Nabucodonosor, para que Nabucodonosor pudesse compreender que ele, ao ser rei de Babilónia, estava lá porque Deus o tinha estabelecido lá. Aliás, aproveito para dizer que quando Jesus estava na presença de Pilatos a ser julgado, e ponho aqui julgado entre aspas, obviamente, porque aquilo não foi um julgamento, foi uma farsa, Pilatos lhe disse, olha, tu não sabes que eu tenho autoridade? E qual foi a resposta que o Senhor lhe deu? Nenhuma autoridade terias se do céu não te fosse concedida. Portanto, todos aqueles que são líderes políticos neste mundo, deveriam ter esta noção bem estabelecida na sua mente. Se eles têm autoridade, se eles têm responsabilidades, portanto, sobre povos, sobre nações, sobre indivíduos, essa autoridade, essa posição de liderança lhes foi concedida por Deus. Ok? E isto tem implicações muito fortes. Agora, como é que Deus... Reparem, um dos grandes paradigmas que a Bíblia nos apresenta é precisamente este conflito entre o bem e o mal. Ora, o mal tenta dominar, mas aquilo que nós apreendemos da Bíblia é que o bem leva a melhor sobre o mal. E a questão é, como é que Deus, sendo Ele então que dirige todos os acontecimentos, como é que Ele gera, digamos, os negócios entre as nações? É aqui que eu gostaria de começar por um texto que aparece em Jeremias, no capítulo 2, Jeremias, capítulo 2, versículo 19, onde o Senhor indica aqui, através do seu profeta Jeremias, qual é, eu diria, o modus operandi de Deus agir, ou seja, a forma de Deus agir. E este texto diz-nos tudo. Aliás, todos os textos que iremos ver a seguir é como se fosse a confirmação deste texto e de mais dois que eu ainda quero apresentar. Diz assim, Jeremias 2, 19, A tua malícia te castigará. Ou seja, o que o texto está aqui a dizer não é que Deus é que castiga. A própria malícia dos ímpios é que, como que cai sobre eles e os castiga. A tua malícia te castigará. E as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê, que mau e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus e não teres temor de mim, diz o Senhor, o Senhor dos Exércitos. Na linha do que o profeta Jeremias aqui diz, há um outro texto, no Salmo 94, 23. Salmo 94, 23. E nós vamos ler também este texto, Salmo 94, 23, que diz o seguinte. Salmo 94, 23, diz assim, Então o Senhor a extermina, mas a extermina através de que meio? Através da própria iniquidade e da própria malícia dos ímpios. Ainda um outro texto, no livro de Salmos, mas agora no Salmo 9, vai exatamente neste sentido, Salmo 9, versículos 15 e 16. E este texto diz o seguinte. Afundam-se as nações na cova que fizeram. No laço que esconderam, prendeu-se-lhes o pé. Faz-se conhecido o Senhor pelo juízo que executa. Enlaçado está o ímpio, nas obras das suas próprias mãos. Portanto, estes textos que acabámos de ler são absolutamente claros que a forma de Deus agir é apenas fazer com que quê? Com que a maldade, a malícia, possa cair sobre o próprio ímpio. Ora bem, vamos agora entrar especificamente mais no assunto das nações. E vamos a um texto. Está em Isaías, capítulo 10, versículos 5 e 6. Isaías 10, 5 e 6. Eu não quero demorar muito tempo neste assunto, no entanto, acho que ele é absolutamente crucial para nós falarmos depois o que iremos falar a seguinte. E depois eu farei questão de enfatizar, na nossa discussão, algumas destas verdades que estão a ser lidas neste texto. E em Isaías, no capítulo 10, e nos versículos 5 e 6, lemos o seguinte. Ai da Assíria. Já agora, um pequenino parênteses para explicar que poder era este da Assíria. Não confundir com Síria, que hoje fala-se muito nas notícias. Havia já, enfim, no passado houve também um império, uma nação chamada Síria, mas aqui trata-se de um grande império mundial, uma superpotência mundial, a Assíria, que existiu na história humana antes de Babilónia. Normalmente não se fala, quer dizer, a Bíblia fala muito da Assíria, mas nós, quando falamos de Brucia, e sobretudo porque temos aquela compreensão da visão, do sonho que Nabucodonosor teve, da estátua, começamos em Babilónia. Mas antes de Babilónia, houve este império da Assíria. E falando da Assíria, diz-nos aqui Isaías o seguinte. Ai da Assíria, cetro da minha ira. E aqui minha é como se fosse Deus a falar. A vara em sua mão, portanto, a vara na mão da Assíria, é o instrumento do meu furor. Envio-a contra uma nação ímpia e contra o povo da minha indignação lhe dou ordens, para que dele rouba presa e lhe tome o despojo e o ponha para ser pisado aos pés com uma lama das ruas. Este texto dá-nos uma indicação muitíssimo importante. O que é que nos está aqui a dizer? Bom, a Assíria, deixa-me dizer, era uma nação ímpia. Era uma nação pagã. Por exemplo, quando Jonas recebeu da parte do Senhor o convite para ir pregar a Ninive, ele fugiu, como nós sabemos, através do livro de Jonas. E fugiu porquê? Porque Jonas sabia muito bem que a Assíria era uma nação terrível. Já agora, para aqueles que não saibam, a cidade onde Jonas foi convidado pelo Senhor a ir pregar era a cidade de Ninive, que era exatamente a capital do Império da Assíria. Hoje em dia, quando se ouve falar de cidades do Médio Oriente, ou se falar na cidade de Mossul. Pois bem, a atual cidade de Mossul, portanto, está na região onde estava a antiga Ninive. E, portanto, Ninive era uma nação pagã. Mas o que é que este texto de Isaías nos diz? Diz-nos que Deus, através da Assíria, o que é que ele fazia? Ele punia outras nações. Certamente outras nações mais ímpias do que a própria Assíria, mas o que é que mostra aqui? Aquilo que nós lemos nos textos anteriores. Portanto, Deus a punir o mal com o mal. Ou seja, a permitir que o mal caia sobre o ímpio. Vamos ver mais textos. Mais à frente, no capítulo 20, deste mesmo livro de Isaías, Isaías capítulo 20, e no versículo 4 diz assim, assim o rei da Assíria levará os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, despidos e descalços, e com as nádegas descobertas, para vergonha do Egito. O que é que isto nos indica, então? Indica-nos que Deus está a humilhar o Egito, que também já tinha sido, antes da Assíria, uma grande superpotência, e está a humilhar o Egito como? Através da Assíria. Um outro texto, capítulo 37 de Isaías, Isaías 37, Isaías capítulo 37, versículo 11, diz assim, Já tens ouvido o que fizeram os reis da Assíria a todas as terras, e como as destruíram totalmente? E crees tu que te livrarias? Então o que é que o Senhor está aqui a dizer, através do seu profeta Isaías? Que os reis da Assíria devastaram todas as terras do seu tempo. Um outro texto, no mesmo capítulo 37, agora no versículo 18, diz assim, Em verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todos os países. Todos os países, à exceção da Assíria, como é óbvio. Todos os países e suas terras. No capítulo 10, vamos voltar a Isaías capítulo 10, e versículo 12, lemos o seguinte, Por isso, acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião, em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Assíria e a desmedida altivez dos seus olhos. O que é que este texto agora aqui nos indica? Indica-nos uma coisa muito importante. Deus se serviria da Assíria como avara na sua mão, como instrumento do seu furor, como lemos, mas haveria de chegar o momento em que a Assíria, ela própria, iria ser condenada. Iria receber o seu juízo. Ok? Um outro texto que vai neste sentido, portanto, neste capítulo 10, versículos 24 e 25, diz assim, Pelo que assim diz o Senhor, o Senhor dos exércitos, povo meu, que habitas em Sião, não temas a Assíria, quanto de ferir com a vara e contra ti levantar o seu bastão à maneira dos egípcios, porque daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para a consumir. O que é que iria acontecer com a Assíria? Iria ser completamente destruída. Poderão dizer, então, mas a Assíria não se arrependeu com a pregação de Jonas? É verdade, arrependeu-se. Mas Jonas, segundo alguns historiadores bíblicos, pregou cerca do ano 790 a.C. Pois bem, depois, nomeadamente no ano 640, ou seja, cerca de 150 anos depois, pois bem, a Assíria, e particularmente a cidade de Ninive, foram completamente destruídas pelo Império de Babilónia. E o livro de Naum, que é um daqueles livros, no final do Antigo Testamento, conhecidos como um livro dos pequenos profetas, pois bem, é uma sentença contra Ninive, e quando lemos o livro do profeta Naum, sentimos que a sentença contra Ninive é irrevogável. Ou seja, no tempo de Jonas, Ninive ainda teve uma segunda oportunidade. No tempo de Naum, já não teve mais. Ok? Vamos agora ver um outro texto, em Isaías 14, Isaías capítulo 14, e nos versículos 24 e 25, diz assim, Jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo, Como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Quebrantarei a Assíria na minha terra, e nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se aparte de Israel e a sua carga se desvie dos ombros dele. Portanto, cá está Deus a anunciar que a Assíria, portanto, iria sofrer. Capítulo 30, diz a Isaías, capítulo 30, e versículos 31 e 32, 30, 31 e 32, lemos, Porque com a voz do Senhor será apavorada a Assíria, quando ele a fere com a vara. É interessante, a Assíria feriu outras nações com a vara, agora ela própria iria ser punida com a vara. Versículo 32, Cada pancada castigadora com a vara que o Senhor lhe der será o som de tamborís e arpas e combaterá vibrando golpes contra eles. Bom, é preciso aqui notar que o Senhor está aqui a assumir este juízo contra a Assíria, mas não é o Senhor diretamente que vai trazer um mal sobre a Assíria. O mal vai vir sobre a Assíria, mas através de outra nação ímpia, nomeadamente Babilónia. ou seja, lá está o Senhor no seu modus operandi a fazer com que a maldade caia sobre o ímpio. E muitas vezes a maldade cai sobre o ímpio através da maldade do outro ímpio. É isto que se passa na história. Mas vamos ver mais outros textos que vão exatamente nesta direção. Vamos agora ao capítulo 31 de Isaías, versículo 8, 31, 8, diz assim, Bom, aqui até parece que não foi de homem. Porquê? Porque o Senhor está a assumir plenamente a responsabilidade da queda da Assíria. Então a Assíria cairá pela espada e não de homem. A espada não de homem e a devorará. Fugirá diante da espada e os seus jovens serão sujeitos a trabalhos forçados. Ok? Capítulo 23, vamos andar um bocadinho para trás, Isaías 23, e versículo 13, diz assim, 23, 13, Eis a terra dos caldeus, povo que até há pouco não era povo e que a Assíria destinara para os sátiros do deserto, povo que levantou suas torres e arrasou os palácios de tiro e os converteu em ruínas. Este texto agora fala-nos da terra dos caldeus, que terra dos caldeus é esta? Babilónia, e mostra que Babilónia começa a emergir no cenário das nações. Terra é esta que os assírios até desprezavam, mas que começa a ganhar força e ganha tanta força que vai ser a própria Babilónia que vai, portanto, punir a Assíria. Outro texto, vamos agora a Jeremias, capítulo 25, Jeremias 25, versículo 8, Jeremias 25, 8, diz assim, Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, viz que não escutaste as minhas palavras, e agora reparem o que diz o versículo 9, Eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilónia, e depois diz assim, rei da Babilónia, meu servo, meu servo, e os trarei contra esta terra, contra os seus moradores, e contra todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente, e os purei para o objeto de espanto, e dia subiu, e derruí nas perpétuas. O que é que o Senhor está a dizer? Que iria trazer um juízo sobre nações através de quem? Através de Nabucodonosor, rei de Babilónia, que ele apelida aqui, muito interessante, meu servo. Bom, quando nós conhecemos um pouco sobre, isto é extremamente interessante, porque quando nós conhecemos um pouco sobre Nabucodonosor, nós vemos que Nabucodonosor, pelo menos, a forma como a Bíblia o descreve, era um rei arrogante. Em Daniel 4, 30, por exemplo, vemos que, em determinada altura, Nabucodonosor está a passear lá no terraço do seu palácio, e diz, ah, não é esta a grande Babilónia que eu edifiquei para a honra da minha majestade? Ou seja, chama a atenção para o eu. Portanto, ele tinha certamente um problema egocêntrico. Portanto, ele era um indivíduo extremamente arrogante, orgulhoso, e, no entanto, é este mesmo indivíduo que Deus, através do seu profeta Jeremias, diz que ele é meu servo. E porquê que podemos compreender que Nabucodonosor é servo de Deus? Só por uma razão. Não é porque ele fizesse a vontade de Deus em todas as coisas, longe disso, mas porque ele fazia a vontade de Deus em algumas coisas. E quais eram essas algumas coisas? Era precisamente trazer juízo, sobre nações mais ímpias que Babilónia. Mais outros textos e estamos quase a terminar. Vamos ao capítulo 27 de Jeremias. Capítulo 27 de Jeremias, versículo 6, diz assim, Agora eu entregarei todas estas terras ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilónia, meu servo, e também lhe dei os animais do campo para que o sirvam. Versículo 7, Todas as nações servirão a ele, a ele quem? A ele, Nabucodonosor. A seu filho e ao filho do seu filho. É interessante, porque o último rei de Babilónia era precisamente neto de Nabucodonosor. E ao filho do seu filho. Até que também chega a vez da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis o fizerem seu escravo. Ou seja, assim como a Assíria teve um tempo de domínio julgando as outras nações e depois veio o tempo em que ela foi julgada, agora Babilónia era a mesma coisa, estava a julgar outras nações, mas iria chegar o momento em que ela própria iria ser julgada. Vamos ao capítulo 27, versículo 7, desculpem, este já li, 27, 8, diz assim, Se alguma nação e reino não servirem o mesmo Nabucodonosor rei da Babilónia e não puserem o pescoço debaixo do jugo do rei da Babilónia, a essa nação castigarei com espada e com fome e com peste, diz o Senhor, até que eu a consuma pela sua mão. Versículo 9, Não deis ouvidos aos vossos profetas e aos vossos adivinhos, desculpem, não é o versículo 11, mas a nação que meter o pescoço sob o jugo do rei da Babilónia e o servir, eu a deixarei na sua terra, diz o Senhor, e labrá-la-á e habitará nela. Vamos ao capítulo 51 de Jeremias, Jeremias 51, versículo 7, diz assim, A Babilónia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava toda a terra. Do seu vinho beberam as nações, por isso enlouqueceram. Versículo 20, deste mesmo capítulo 51 de Jeremias, Tu, Babilónia, eras o meu martelo, interessante esta expressão, eras o meu martelo e minhas armas de guerra. Reparem, Deus a assumir que a Babilónia era as armas de guerra deles. Por meio de ti despedacei nações e destruí os reis. Isto está aqui na Bíblia, não estou a inventar nada, isso que é. Isto está aqui. E portanto, o que nós podemos claramente depreender destes textos bíblicos é que Deus se serve de nações pagãs, de reis arrogantes, etc., mas diz que esses reis são o seu servo porque, de certo modo, eles cumprem com uma parte da vontade de Deus. Volto a dizer, uma parte, não a totalidade. Eles não estavam em sintonia total com a vontade de Deus, longe disso. Mas, em alguns aspectos, esta nação e este rei estavam a cumprir com a vontade de Deus. Vamos a Ezequiel agora, estou quase a terminar. Ezequiel, capítulo 26, e versículo 7, diz assim, porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu trarei contra Tira Nabucodonosor, rei da Babilónia, desde o norte, o rei dos reis, interessante esta expressão, porque é uma expressão que Daniel utiliza quando está em diálogo com o Nabucodonosor em Daniel 2,37, diz, ó rei, tu que és rei dos reis. Porquê que diz aqui rei dos reis? Porque ele era o rei de uma nação que dominava sobre todos os reis das outras nações. E reparem, já agora aproveito para fazer já aqui um salto para o presidente Donald Trump, nós iremos falar, porque o presidente Donald Trump é, por assim dizer, o rei dos reis. Porquê? Porque os Estados Unidos é claramente, e se alguém tem dúvidas disso é só observar mais cuidadosamente as notícias, os Estados Unidos da América são hoje, ou estão no lugar de uma superpotência mundial. Ou seja, no mesmo lugar que estiveram à Síria, que esteve a Babilónia, que esteve depois a Medo-Pérsia, que esteve a Grécia, que esteve Roma, portanto os Estados Unidos hoje estão no papel de uma superpotência mundial. E portanto, o presidente dos Estados Unidos é o rei dos reis, ou seja, é o rei da potência que domina todas as outras potências. Bom, para terminar, capítulo 29 de Ezequiel, versículo 18, Filho do homem, Nabucodonosor, rei da Babilónia, fez que o seu exército me prestasse grande serviço contra tiro. Uau! Toda a cabeça se tornou calva e de todo o ombro saiu a pele e não houve paga de tiro para ele nem para o seu exército pelo serviço que prestou contra ela. Que interessante aqui. E vamos agora ao versículo 20, diz assim, Propaga do seu trabalho com que serviu contra ela lhe dei a terra do Egito, visto que trabalharam por mim, Babilónia, do Senhor a dizer, trabalharam por mim, diz o Senhor Deus. Interessante estes textos, não é? E vamos agora ao capítulo 30, versículo 10, capítulo 30, versículo 10, assim diz o Senhor Deus, eu, pois, farei cessar a pompa do Egito por intermédio de Nabucodonosor, rei da Babilónia. Cá está. E, capítulo 31, versículo 11, capítulo 31, versículo 11, diz assim, eu entregarei nas mãos da mais poderosa das nações, olha esta expressão, da mais poderosa das nações. Volto a perguntar, será que esta expressão não se adapta hoje aos Estados Unidos à América? Eu creio, sinceramente que sim. Eu entregarei nas mãos da mais poderosa das nações que lhe dará o tratamento segundo merece a sua perversidade. Cá está. Trata-se o castigo da maldade, da iniquidade, como vimos nos versículos iniciais. Lançá-lo aí fora. E vamos a Isaías 13 novamente. Isaías 13. Isaías 13. É só para vocês verem a quantidade de textos que nós temos, portanto, vão todos na mesma direção. Isaías 13, 19 e 20, diz assim, Babilónia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra quando Deus as transtornou. Cá está. Chegaria o momento em que Babilónia iria ser transtornada, iria ser destruída. Nunca jamais será habitada, ninguém morará nela de geração em geração. Isto veio a concretizar-se à letra. Agora, Jeremias 50, vamos novamente a Jeremias. Jeremias, capítulo 50. É interessante que estes profetas, que foram todos eles contemporâneos, portanto, Isaías, Jeremias e Ezequiel, todos eles falam, portanto, apresentam esta visão da forma de Deus operar, de Deus lidar com estas nações. Jeremias, capítulo 50, versículo 9, Jeremias 59, diz assim, Porque eis que eu suscitarei e farei subir contra a Babilónia um conjunto de grandes nações da Terra do Norte e se porão em ordem de batalha contra ela, contra ela a Babilónia, assim será tomada, as suas flechas serão como de destro guerreiro, nenhuma tornará sem efeito. 50, 24, diz assim, Jeremias 50, versículo 24, Lancei-te o laço a Babilónia e foste presa e não o soubeste. Foste surpreendida e apanhada porque contra o Senhor te entremeteste. Aqui está a dizer que Babilónia levantou-se contra Deus. É interessante, parece, parece que não se conciliam estas ideias. Como é que Babilónia pode ser um instrumento nas mãos de Deus, um martelo, as armas de guerra, mas ao mesmo tempo intermeter-se contra Deus, arrugar-se querer estar no lugar de Deus. Mas foi isso que aconteceu. Capítulo 51 de Jeremias, versículos 6 e 7, diz assim, Enfugir do meio da Babilónia e cada um salva a sua vida, não pressais na sua maldade porque é tempo da vingança do Senhor, ele lhe dará a sua paga. A Babilónia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava toda a terra. Do seu vinho beberam as nações, por isso enlouqueceram. Versículo 8 ainda, repentinamente caiu a Babilónia e ficou arruinada, lamentai por ela, tomai bálsimo para a sua ferida, porventura, sarará. E finalmente, os últimos versículos, Isaías 44, 28, Isaías 44, 28 e 45, 1, diz assim, Que digo de Ciro, já estamos agora a falar de um monarca do Império Medo-Persa, ele é o meu pastor, olhem aqui esta expressão, ele a referir-se a Ciro, é o meu pastor, está Deus a dizer, ele Ciro, outro rei pagão, é o meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz, que digo também de Jerusalém será edificado e do tempo será fundado. Assim diz o Senhor ao seu ungido a Ciro, ungido. Reparem, a palavra ungido é aplicada a Jesus Cristo e aqui Deus, através do profeta Isaías, aplica esta palavra ungido a um rei pagão, a Ciro. Interessante, porque ele vai ser, de certo modo, na sua ação, um tipo de Cristo, na sua ação de libertação. Reparem, o que é que Ciro fez? Libertou Babilónia, permitindo que o povo de Deus que estava cativo em Babilónia pudesse sair, e o que é que Cristo faz? Libertou-nos do cativeiro de Satanás. É nesse sentido que Ciro é um tipo de Cristo. Portanto, Ciro a quem tome pela mão direita para abater as nações ante a sua face e para descingir os lomos dos reis e para abrir diante-lhe as portas que não se fecharão. Reparem, eu fiz questão de ser um bocadinho exaustivo na apresentação destes textos para mostrar que há muitos textos, não são só dois ou três ou quatro, são vários, como puderam ver. Desculpem-me de eu ter sido um bocadinho talvez exaustivo demais, mas creio que ficou muito claro que nestes textos bíblicos nós encontramos aqui um denominador comum a unir todos estes textos. E qual é esse denominador comum? É o facto de Deus controla a história das nações. E controla como? Quando as nações atingem um determinado limiar da iniquidade, Deus faz com que essas nações sejam punidas e pune como? Através do mal de outras nações. Mas quando essas nações que puniram outras também atingem esse limite, elas próprias também são punidas. Pronto, esta foi a parte introdutória. Esta introdução que o pastor Paulo Cordeiro nos trouxe e que lá está com este modo desoperando e da forma como Deus tem intervido e vimos isto nos livros proféticos e históricos. No entanto, há também outras questões que nos levam aqui esta noite. Antes de passar para o Filipe, volto apenas a apelar para a participação para aqueles que o quiserem fazer com questões. Vamos ainda ficar aqui há algum tempo com este programa através do Facebook ou através do YouTube. No entanto, Filipe, depois de tudo isto que o pastor disse, o pastor Paulo Cordeiro vai ainda voltar a falar, qual a extrapolação que tu fazes ou a leitura que tu fazes em relação aos tempos que vivemos? Bom, depois desta apresentação em que pudemos ver como é que na Bíblia e ao longo de toda a história, não apenas de uma única nação, porque o pastor mencionou várias, nós vemos como é que Deus, quando o pastor estava há pouco a falar que Deus põe e depõe, não sei se foi esta expressão que utilizou. Remove reis e estabelece. Remove reis e estabelece. Se calhar nós podemos entender também que ele autoriza que isso aconteça. Mas o que o texto diz é que é a mesma intervenção direta de Deus a colocar, é isso mesmo que diz. E transportando para os dias de hoje este conceito, este princípio que nós vemos e tendo em conta o assunto do programa, levanta-se aqui a pergunta, como é que tudo isto se pode aplicar atualmente à mais poderosa, à grande superpotência mundial que é a América, nomeadamente na pessoa do seu líder que há um ano e meio, talvez desde a campanha eleitoral, entrou derrumpante na cena internacional sem aviso, o que é que eu quero dizer sem aviso? Não tem carreira política, há três ou quatro anos atrás ou mais, Donald Trump como candidato seria uma especulação, uma anedota para uma revista cor-de-rosa, coisa do género. E hoje é o líder da mais poderosa nação que existe e podemos dizer com segurança da mais poderosa nação da história mesmo, porque em todo o âmbito da sociedade, militar, cultural, podemos alargar aqui por onde quisermos, é a mais próspera e a mais grandiosa nação da história, científico, tecnológico, não há qualquer tipo de dúvida, apesar de algumas ameaças que têm surgido recentemente. Bom, transportando para aqui, como é que eu penso que nós podemos aplicar isto? Bom, o texto deixa claro é que se Donald Trump está lá, é porque Deus o permitiu. Mas também podemos dizer isso de Barack Obama, George Bush e todos os outros que vieram atrás. Porquê que este é diferente de todos os outros? Nos anos recentes, nos anos recentes, talvez eu lembre-me de presidentes americanos desde o Roland Reagan até agora, não me lembro dos outros anteriores, mas nós procurando ler o que era o mandato desses homens, as suas políticas, essencialmente a sua base de apoio, é muito difícil, eu quase que diria impossível, mas não quero estar a enganar por rigor ou por excesso de zelo, mas é muito difícil encontrar alguém que se tenha rodeado de tantas figuras religiosas como este presidente que nós temos agora. E, portanto, nós podemos ver isso desde o tempo da campanha eleitoral e principalmente depois que ele entrou em funções. Ou seja, também no aspecto religioso há um interesse enorme à volta da figura deste homem do que ele está a fazer e, pegando nos exemplos que o pastor deu, de quem é que ele está a derrubar, quem é que as suas políticas ou o que é que as suas políticas irão derrubar, porque dentro deste princípio vamos assumir aqui como garantido que Deus colocou Donald Trump naquele lugar, nesta hora, neste momento, para este tempo específico. Então temos que fazer alguma pergunta até tipológica com relação ao que o pastor disse. O que é que ele vai derrubar? O que é que ele vai deitar abaixo? Onde é que está a impiedade que Deus vai usar este homem para derrubar? Na minha perspectiva, na minha perspectiva e sendo que ele é, podemos falar talvez um pouco mais à frente, sendo que a grande base de apoio dele é a chamada direita religiosa americana, os evangélicos, os cristãos de uma forma geral, o pensamento judaico-cristão, vamos dizer assim, podemos também entrar já em detalhe a seguir a isso, não é difícil perceber, até olhando para a própria política e para a própria sociedade americana, não é difícil perceber quem é que ficou muito aborrecido, muito revoltado com o facto de Trump ter sido presidente. Ora, nós encontramos aí justamente a mentalidade, o pensamento, a ideologia que está a ser derrubada, e eu diria, pegando nas palavras da Bíblia, punida, castigada, com estas novas políticas que surgiram desde há um ano e meio atrás. E eu entendo, e podemos demonstrar isso, que aquela ideologia que corresponde normalmente ao pensamento de esquerda, mas aquela esquerda profunda, radical, anticristá, ateísta, profundamente secularista, ela tem estado furiosa, tem estado furiosíssima, e tem feito de tudo e mais alguma coisa para denigrir Trump como pessoa, tentar deitá-lo abaixo como presidente, e porquê? Porque desde que ele entrou em funções, muitas das suas medidas e propostas de medidas, algumas que ainda não se concretizaram, mas ainda teremos mais três anos de Trump, pelo menos, pelo menos, muitas dessas propostas e medidas atentam diretamente contra aquilo que tinha vindo a ser uma política seguida nos últimos anos de retirar Deus de cena, de fazer valores ateístas e valores secularistas prevalecerem na sociedade americana. Não que isso seja algo novo, algo recente, porque nós já vemos, por exemplo, em termos culturais, nós já vemos Hollywood empurrar isso há muito tempo, mas para dar apenas um exemplo, basta relembrar alguns anos atrás a alegria e a grande satisfação e a festa que houve do então casal presidencial americano, o presidente Barack Obama e sua esposa Michelle, quando o Supremo Tribunal americano, por uma margem escassíssima, aceitou e aprovou a legalização do casamento homossexual a nível federal em todos os Estados Unidos, que até pintaram a Casa de Branca com as seis cores da bandeira que representa esse movimento. Quando nós andamos ainda mais para trás no tempo e nós vemos os princípios sobre os quais aquela grande nação foi fundada, que foram princípios protestantes, logo cristãos, e depois vemos o maior representante da nação a pintar o edifício que representa no fundo aquele país com algo que é profundamente anticristão, profundamente antibíblico, profundamente secularista e ateísta, nós podemos perceber até que ponto essa ideologia e esse pensamento ganhou raízes e poder naquela nação. Ora, Donald Trump vem derrubar isso tudo. Donald Trump vem colocar em causa isso tudo. E, portanto, quando nós vemos isso, não estamos a dizer com isto que Donald Trump, todas as suas medidas da sua administração, todas elas vão refletir em rigor e em exatidão todo o princípio bíblico. Não estamos a dizer isso. O que estamos a dizer é que, de uma forma geral, o pensamento que sustenta esta presidência e posso alargar isto para os seus conselheiros que a esmagadora maioria deles são pastores evangélicos, este pensamento tem raízes cristais e reflete muito o pensamento bíblico que é atroz ao pensamento que vinha de trás da última presidência e que o tem derrubado de uma forma espantosa. Eu posso perguntar, alguém estaria à espera de ver hoje, não sei se é semanalmente ou mensalmente, estou agora a falhar em rigor de memória, estudos bíblicos na Casa Branca para a administração de Trump, por exemplo, feito pelos principais pastores que são os conselheiros de Trump, isto era algo totalmente impensável, há alguns anos atrás. Mas isto acontece agora e a partir daí nós podemos perceber qual tem sido a raiz que alimenta os ramos, portanto, a raiz do pensamento que alimenta os ramos das decisões que esta presidência, que esta administração tem feito. Portanto, resumindo esta, respondendo à pergunta, eu acredito profundamente que os valores judaico-cristãos, ou cristãos, ou bíblicos, ou evangélicos, como quisermos, estão a subir, estão a ganhar cada vez mais peso, ao mesmo tempo que aqueles valores que se opõem aos valores cristãos estão, eu passo a redundância meio brejera, estão a estremuchar por todos os lados porque se veem severamente ameaçados. Dito de outra maneira, estão a ser punidos, estão a ser castigados. Mas isso, de alguma forma, não significará um retrocesso no avanço profético e eu explico qual é a minha questão. Pelo facto de valores mais conservadores estarem-se a levantar na sociedade mais poderosa, ou no governo mais poderoso do mundo, isso de alguma forma não é um retrocesso quando todos esperaremos o contrário, um avanço mais rápido, se quisermos assim, do mundo secularizado. Bom, se nós vamos a colocar essa questão no âmbito da interpretação profética adventista, clássica, tradicional, histórica, não precisamos de muito estudo para perceber que aquilo que nós entendemos como aquela grande união, aquela grande Babilónia do fim dos tempos, que se reunirá à volta de princípios religiosos, grandemente favorecida pelo poder civil, militar e até legislativo dos Estados Unidos da América do Norte, terá mais alguma facilidade em se concretizar se a presidência americana, se a administração americana estiver impregnada, estiver imbuída deste espírito cristão. Não quero dizer, e esta é uma opinião pessoal, e o pastor fará o favor de me corrigir se tiver uma opinião diferente, não quero dizer que nós precisamos de um presidente americano de direita ou cristão na Casa Branca para que os últimos acontecimentos, nomeadamente uma união política ou religiosa, se concretizem, não quero dizer isso, porque Deus pode usar homens ímpios para fazer o seu propósito justo, não é? Mas é verdade que havendo um presidente ou uma administração com estas características, pelo contrário, é mais favorável que isso venha a suceder. Se calhar essa questão, e alguns poderão estão a pensar isso, mas então porquê que, por exemplo, porquê que a liderança do Vaticano não é tão simpática, não é tão favorável com esta presidência americana? Bom, porque espantosamente o atual Papa, quem ocupa neste momento a chamada, cadê era o trono de São Pedro, chamada, repito, chamada, quem ocupa neste momento não é tão tradicional de direita como normalmente seria desesperado em um Papa. Alguns apontam que Francisco será socialista, outros vão mais longe e dizem que ele será comunista, mas nós podemos ver que as políticas dele são aquelas que se alinham muito com o pensamento de esquerda, nomeadamente, e não estou a dizer que isto é errado em si mesmo, nomeadamente o cuidado com os pobres, com os desfavorecidos e tudo mais, o que não é aquilo que classicamente à primeira vista nós apontamos a um capitalista poru e duro como seja o Donald Trump que está lá. Então há aqui uma pequena irreconciliação entre estas duas figuras que, por defeito, até deveriam estar mais unidas do que nunca. Agora, eu gostaria de colocar isto no âmbito da religiosidade americana e no âmbito da religiosidade cristã americana, Donald Trump é presidente, as suas medidas, a sua ação, eu esta semana tive o cuidado de verificar, aqueles que foram considerados os votantes em Trump, hoje, passado um ano e meio, têm uma taxa de aprovação de 87% com relação à presidência dele. Ou seja, no mundo religioso americano há essa união que permite avançar em frente, quem sabe até sob um ponto de vista legislativo, como já foi proposto pelo próprio Donald Trump até. Mas não acham, eu não estou a tentar perceber em relação, não estão necessariamente a fazer uma defesa das políticas Trump, até porque isso poderia chocar alguns adventistas, ou estão, para tentarmos perceber. Não, não, não. Oh, Esquiel, é o seguinte, volto a frisar ou a chamar a atenção, a enfatizar, portanto, o princípio que extraímos daqueles textos bíblicos. Deus está no controle da história. E quando nós conhecemos as profecias bíblicas, nós conhecemos as profecias bíblicas, sabemos que no tempo do Fábio, haverá uma grande pressão do poder religioso sobre o poder político. Por exemplo, nós vemos isso, por exemplo, quando foi a condenação de Jesus. Houve uma coligação de poderes religiosos, nomeadamente as duas grandes denominações do judaísmo, os fariseus e os saduceus, uniram-se, como diz Márcio 16,1, para tentar a Jesus, quando eles tinham divergências teológicas enormes, no entanto, apesar dessas divergências teológicas, uniram-se. Mas, Herodes e Pilatos estavam inimizados um com o outro, uniram-se no dia do julgamento de Jesus. E podemos perguntar por que razão? Ou seja, e depois o que é que aconteceu? O povo, e sobretudo excitado pelos dirigentes religiosos, pelos principais sacerdotes, é o que nos diz o capítulo 23 de Lucas, fizeram pressão sobre o poder político para que o poder político fizesse a sua vontade. Ora, a profecia bíblica indica que no tempo do fim haverá um cenário semelhante a este que aconteceu no tempo de Cristo. Ou seja, os poderes religiosos se unirão para fazer uma pressão sobre o poder político, nomeadamente o poder político da maior superpotência, no tempo de Jesus Cristo a maior superpotência era Roma, agora é os Estados Unidos da América, farão uma grande pressão sobre esse poder político para levar à avante a sua agenda. Ora, como o Filó dizia muito bem, se o poder político tiver de certo modo alguma afinidade com o poder religioso que quer dominar, então isso será muito mais fácil. Não nos esqueçamos que a tradição religiosa nos Estados Unidos é uma tradição protestante. Portanto, não é uma tradição católica ou romana, embora haja hoje muitos católicos romanos nos Estados Unidos da América, mas historicamente a nação americana é uma nação de tradição protestante. Aliás, atrevo-me a dizer que os Estados Unidos da América na história do protestantismo foram a nação mais protestante de todas. Houve outras, a Alemanha, uma Inglaterra, uma Holanda, uma África do Sul, uma Austrália, todas elas, sem dúvida, os Estados Unidos colocaram-se no ápice. E portanto, o que está a ver aqui e eu creio que o irmão Filipe Reis há bocadinho empolgou muito bem neste assunto, é que esta nova administração do Donald Trump está claramente a infligir, digamos, um castigo nos valores, na ideologia que precedeu as anteriores administrações, nomeadamente a administração do Barack Obama. Ou seja, claramente, houve aqui uma ruptura clara que fez com que a sociedade norte-americana se dividisse, portanto, tenho acompanhado também algumas notícias nos Estados Unidos, a sociedade norte-americana está dividida, está polarizada e está polarizada em dois blocos políticos. Eu diria, não são tanto dois blocos políticos, são dois blocos ideológicos. O bloco ideológico secularista, com uma agenda ateia, secularista, que lança por terra os princípios morais e, por outro lado, um protestantismo ferido por ver os avanços que o secularismo fez e que agora está num período, acho eu, esta é a minha interpretação, de vingança daquilo que a anterior administração fez. Portanto, o que me chama a atenção e creio que aqui estamos em plena sintonia, eu e o irmão Filipe Reis, é que este presidente encarna, entre aspas, na perfeição, o espírito protestante norte-americano, o espírito chamado aí nos círculos políticos da América Profunda, essa América Profunda é constituída por protestantes. Reparem, a América não é só aquelas grandes cidades que nós vemos nas notícias, como Nova Iorque, Los Angeles, Houston, Chicago, etc. não, existem muitos norte-americanos a viver no campo e esses norte-americanos são profundamente religiosos e muitos deles protestantes conservadores e eles estavam pelos cabelos com a anterior administração porque a anterior administração levou a agenda do secularismo muito à avante. E eles dizem assim, então, mas nós que somos uma nação em princípios religiosos e estamos a ver os princípios religiosos de cristãos a serem deitados pelo cano de esgoto abaixo passa a expressão. Então, eles agora querem recuperar esses valores e querem vingar-se dos anos dessa administração. E, portanto, este presidente, como a base de apoio eleitoral dele foi o mundo evangélico, portanto, ele quer agradar ao mundo evangélico. Não vou discutir aqui o mérito da pessoa em si, isso não me interessa porque, reparem, também quando nós vimos figuras como na Bíblia, como Nabucodonosor, como Ciro, certamente que eles não eram as pessoas perfeitas em si. Longe disso, muito longe disso. Mas, no entanto, foram chamadas por Deus como meu servo. Porquê? Porque permitiram que os planos de Deus se cumprissem. E é nesse sentido que eu acho que o Donald Trump, neste momento, pode ser considerado um servo de Deus porque, apesar da pessoa que ele é, não ser uma pessoa que esteja de acordo com a vontade de Deus longe disso, mas ele, em algumas das suas políticas, ele está a permitir que este cenário profético final se monte e que é um cenário em que os protestantes americanos terão uma grande influência sobre o poder político e irão fazer, utilizar esse poder político para levar a sua agenda avante. E já iremos falar disso mais à frente. Sim, tens algumas perguntas, mas, Filipe, também querias intervir. Sim, vou-me referir especificamente à expressão que usaste há bocado do que poderia, eventualmente, causar algum choque para os adventistas ou algumas coisas que o Trump tem feito. Eu gostaria de sugerir, em específico aos adventistas do sétimo dia, que estivessem mais atentos e passo a explicar porquê. Sempre que eu ouço alguma notícia relacionada com o Donald Trump ou com a própria América e por aí fora, a minha visão é naturalmente condicionada pelo entendimento adventista da profecia. Porque eu posso ouvir uma notícia sobre uma medida eminentemente política ou essencialmente política de Trump que aquilo como política não me interessa muito e eu tento perceber que impacto é que aquilo tem ou não, porque é no fundo isto que nos interessa para estar aqui a falar, que impacto aquilo pode ter ou não no papel da superpotência mundial no domínio, ou melhor, no seu domínio, a sua preponderância sobre as outras nações do mundo. E porquê é que eu gostaria de apelar aos adventistas para estarem particularmente atentos? Não me interessa aqui estar a fazer uma defesa qualquer da figura, da pessoa, Donald Trump, mas eu nunca vi tanta propaganda contra uma pessoa como vejo contra este presidente americano. Aqui em Portugal, por exemplo, há uma rádio e um jornal que todas as semanas têm rúbricas que podem ser sobretudo e mais ameaçadas, mas normalmente arranjam alguma coisa para falar mal do Trump. Eu vou dar um exemplo. Trump é um sexista, é um machista e é um misógino. Essa é a ideia que toda a gente tem. Ainda esta semana ele assinou uma lei para lidar com a violência sexual contra mulheres. Em Portugal, nenhum órgão de comunicação social deu notícia acerca disso, por exemplo. A semana passada, houve uma manifestação de mulheres jovens e algumas de cor, até, houve uma manifestação em que nas camisolas dizia mulheres apoiam Trump. Não apareceu em nenhum órgão de comunicação social. Porquê? O que aparece normalmente é aquilo que tenta denagrir a imagem dele como presidente, como pessoa e tudo mais. Porquê? Porque aqueles que se sentem atingidos pelas suas políticas, como perderam o poder para fazer aquilo que gostariam de fazer, não têm outra maneira e trabalham como trabalhava Herodes. Não conseguia derrubar a pregação de João Batista, derruba o homem. Então é isto que tem tentado a fazer com o Rio. Dou apenas um outro exemplo para percebermos até que ponto vai. Donald Trump é um ditador e é um fascista porque não permite que os imigrantes entrem na América. Bom, eu não conheço nenhum país do mundo que não deporte imigrantes ilegais. Nenhum. Não sei porquê que temos que exigir que a América os aceite. Por outro lado, o país que mais se queixa disto é o México. Bem, todos os anos há uma peregrinação de milhares de guatemaltecos que atravessam o México para tentar entrar na América. O mês passado o México deportou 600 desses guatemaltecos. Porquê? Porque está no seu direito que é a lei do seu país. Mas pelos vistos, pelo que se houve nas notícias, Trump não tem o direito de aplicar as leis do seu país no seu próprio país. O que é que eu quero dizer que sugiro que estejamos mais atentos? Quando nós ouvimos alguma notícia tentemos perceber qual é a base do pensamento a raiz por detrás da notícia. Se me permites, Filipe, eu interromper aqui. A grande parte, se não toda a mídia, critica o Trump completamente de inclinação escravista. E, portanto, não nos deveria admirar que, portanto, sendo eles marcados por uma determinada ideologia, ataquem o homem que, para eles, é o maior inimigo da sua causa, da sua ideologia. Isto faz todo o sentido. Mas também tem que, creio eu, admitir um bocadinho que o homem é altamente controverso. É uma pessoa extremamente carismática com tudo o que isso implica, mas que também tem dito muitas coisas e feito o seu contrário. Tem revelado aproximações à Rússia que, por sua vez, já se desordem afastamentos. Depois, em relação à Coreia do Norte, parece que revela afastamentos e depois parece que, afinal, é aproximação. E forma como tem gerido muitos conflitos internos e com declarações, como, por exemplo, dar armas a professores ou outras altamente controversas, que também acaba por justificar haver tanta polémica em relação a ele e, de alguma forma, também tanto ódio. É justificável, de alguma forma. Eu penso que isso resulta, essencialmente, esse pensamento, que tem muito de verdade, resulta, essencialmente, porque ele não é um político profissional. Pela primeira vez, se calhar, na história recente dos Estados Unidos, não temos um político de carreira na presidência, temos um empresário puro e duro. Mesmo assim, temos um empresário puro e duro. Mas, nesse sentido, e não discordando com essa avaliação que foi feita, é engraçado que ainda recentemente houve um tiroteio numa escola e foi impedido que fosse pior porque havia um professor que tinha uma arma, justamente. E lá está, a tal propaganda que aparece. Mas, nesse sentido, eu faço o contraponto. Não acredito que estejas a defender que os professores têm... Não, não, não. Não estou a defender. Só estou a dar a oportunidade para esclarecer. Mas, ó, E.S. Kiel, permite-me dizer também o seguinte. Nós, que não somos americanos, muitas vezes temos dificuldade em compreender a mentalidade norte-americana. Nos Estados Unidos, comprar uma arma é uma coisa absolutamente banal. Eu estive nos Estados Unidos durante quatro meses, durante um tempo de uma formação, e eu sabia, qual não é o meu espanto, num supermercado, onde qualquer pessoa pode ir, estavam lá armas, eu podia pegar naquilo como pego numa camisa, como pego num caixo de bananas, e trazer a arma para... portanto, para a senhora lá, que está... e passa lá e compra a arma e sai do supermercado com a arma. E se eu quiser, pego naquela arma e passo aos tiros. Portanto, as armas lá são acessíveis a qualquer pessoa. Portanto, isto faz parte da cultura americana. Aqueles fazendeiros que vivem lá naquelas quintas enormes, lá no interior dos Estados Unidos, eles estão armados até aos dentes. E quando eu digo armados até aos dentes, é porque eles não têm só uma arma, têm três, quatro, cinco, seis... Há um detalhe importante aqui. Na nossa cultura, nós aprendemos que só há dois grupos... Nossa cultura aqui, portuguesa, não é? Há dois grupos de pessoas que andam armados, que é a polícia para impedir o mal e os bandidos para fazerem o mal. É isso que nós aprendemos. Na América, a razão fundamental que está na origem do livre porte de arma do cidadão é para se proteger contra os excessos do governo. E quando há uma intenção para desarmamento da população, imediatamente aquele pensador histórico imagina que o governo está a tentar instaurar um regime ditatorial para a população não se poder defender. Agora, quanto à questão dele ser uma figura controversa, que o é, mas não é agora porque é presidente. Portanto, quando votaram nele, ele já vinha de trás e já sabiam que ele era. Aliás, eu até diria que ele durante a campanha eleitoral não foi mais controverso do que é agora como... Mas então, vamos então ver, mais uma vez, e eu gostaria que a nossa orientação fosse bíblica, cristã, dentro de uma perspetiva adventista, não é? Vamos ver qual era a alternativa a Donald Trump. A alternativa era a senhora Hillary Clinton, que durante a campanha disse que para fazer vingar algumas das suas propostas, valores cristãos, perdão, valores religiosos profundamente enraizados deviam ser vingados de cena. Hillary Clinton era a favor do Estado continuar a financiar a Planned Parenthood, que é a maior rede de clínicas dos Estados Unidos, que faz 300 mil abortos por ano. Trump é a favor de cortar com esse financiamento. Aliás, cortou logo. E, portanto, como adventista do sétimo dia e como cristão, este tipo de pensamento eu alinho-me mais com o pensamento de um Trump, embora ele seja o que quiserem catalogar o homem, do que com o pensamento daquela que seria a alternativa. E, portanto, mais uma vez, se estivermos mais atentos à raiz das coisas e a tudo o que acontece, aliás, não fazemos mal em assistir apenas à CNN, devíamos assistir à Fox de vez em quando, também. Era para ouvir falar um bocadinho bem do homem e bem no sentido de perceber o que é que realmente está a acontecer, porque senão ouvimos apenas um dos lados. Quem tiver facilidade em entender o inglês, se quiser perder um bocadinho de tempo com a Fox News, não com aquela Fox que dá as séries e que isto eu nem conheço, mas quem quiser perder um bocadinho de tempo com a Fox News, vai ouvir o que é que ele tem feito que afinal, se calhar, não é assim tão mau quanto isso e nós até nos poderíamos rever, até certo ponto, até certo ponto, nós nos poderíamos rever nessa postura, porquê? Porque reflete valores cristãos e valores bíblicos, mais uma vez, até certo ponto. Sim, temos aqui algumas perguntas, mas o pastor pode... Eu só vou dizer muito rapidamente isto. Há bocadinho, eu estava também para fazer referência a isto, nos Estados Unidos, a imprensa claramente já está polarizada e hoje em dia já é possível saber qual é a bandeira ideológica de cada meio de comunicação social. Por exemplo, claramente, Washington Post, New York Times, portanto, são claramente esquerda. Aliás, são esses órgãos de comunicação social que têm estado na mira do presidente Donald Trump ao lhe chamar fake news. Agora, a Fox News, e eu também acompanhei um pouco a Fox News, é claramente pró-Trump. todos os comentários, todas as notícias, aliás, um dos maiores professores do Trump é um indivíduo, tem um programa que é o Sean Aniti, que tem várias apresentações na Fox News, ele é todo completamente pró-Trump. Aliás, o Trump agora quando esteve durante a época da Páscoa lá na sua residência de Mar-a-Lago, na Flórida, esse indivíduo da Fox News esteve com ele lá pessoalmente, falou com ele. Desculpe, e assistindo esse programa, nós podemos perceber que o conteúdo não é apenas político e social, mas também é religioso. Com frequência estão pastores a serem entrevistados, a falarem, e outros líderes religiosos, não apenas protestantes ou evangélicos, não apenas, e estão lá a dar a sua opinião, o seu parecer, e o parecer que eles dão, que no fundo acaba por influenciar depois a opinião pública, eles não têm qualquer tipo de problema, ou não estivéssemos lá, eles, na América, terra da suprema liberdade, não têm qualquer tipo de problema em introduzir conceitos bíblicos, por exemplo, desculpe tê-lo interrompido, quando o Kim Jong-un na Coreia ameaçou, que tinha um, como se chama, um rocket, uma bomba, um botão, tinha um botão lá no escritório dele. imediatamente, o pastor Jeffress, que é o principal conselheiro de Trump, esteve entrevistado na Fox News, e ele disse, literalmente, a Bíblia dá autoridade moral ao presidente Trump para usar a força, se for possível matar, se for necessário matar o Kim Jong-un. Não estou agora aqui a defender se o pensamento está correto ou se está errado. O que estou a dizer é que se baseiam na Bíblia, ou seja, há um critério religioso, falam da Bíblia, há um critério religioso para aquilo que é apresentado lá. Ora, eu acho que isto é muito relevante para nós entendermos depois porque é que Trump faz aquilo que faz e falaremos já a seguir acerca da questão de Israel e de Jerusalém. Só mais uns segundinhos. Recentemente vi uma sondagem de qual é, neste momento, a rede de notícias mais vista nos Estados Unidos. Durante anos e anos e anos foi a CNN. Neste momento, a CNN está em sétimo lugar e em primeiro lugar está a Fox News. Ou seja, o que é que isto mostra, esta sondagem, em que o povo americano está a alargar um bocadinho a confiança que tinha nessa mídia, que era a mídia de peso, como a CNN, e está-se a voltar para uma mídia mais conservadora, que apoia claramente a agenda evangelista. Mas também convenhamos que dos últimos grandes escândalos, pelo menos ao nível do jornalismo que houve nos Estados Unidos, um deles, que acabou por levar ao impeachment do presidente Nixon, foi até o próprio Washington Post. É verdade que há esta, eu estou a falar do caso de Watergate, é verdade que é esta polarização também, muito mais descarada no caso dos órgãos de comunicação social americanos do que aqui propriamente nos portugueses. Nunca foi tão descarada como hoje. Mas também tem detectado, ou seja, muitos dos escândalos são escândalos que existiram e que se não fossem eles, calhar nunca ninguém tinha descoberto o que tinha acontecido. Isso também coloca de alguma forma estes presidentes em cheque. Ó Ezequiel, eu quero deixar aqui bem claro que nós não estamos aqui, eu e o irmão Filipe a defender a pessoa de Donald Trump. Muito menos politicamente. Muito menos politicamente, exatamente. O que nós estamos a ver aqui, a fazer aqui, é uma análise de tendências. Ou seja, nós estamos a olhar para os factos, estamos a olhar para as tendências. E claramente, desde a eleição do presidente de Donald Trump, nós vimos uma mudança na tendência ideológica dos Estados Unidos de uma esquerda para uma direita. Não estou a dizer que a direita é isenta de erros. É curioso até o pastor Paulo Cordeiro estar a falar isso porque vem aqui no seguimento de um comentário em jeito de pergunta e começa já com alguns, vamos ter muitos, já temos muitos aliás e vai ser difícil conseguir responder a todos mas de alguma forma vamos tentar intercalar estas perguntas com também alguma conversa. Diz aqui um comentário em relação dá a entender de acordo com o irmão Filipe e com o pastor Paulo Cordeiro que Donald Trump por ter o apoio da direita religiosa é um líder mais próximo dos caminhos bíblicos salientando a contracorrente introduzida contra os movimentos liberais nos domínios da sexualidade e outros. E depois continua mas é correto fazer uma leitura do cristianismo de direita versus esquerda apenas neste eixo esquecendo o outro eixo mais económico diz este comentário onde os princípios de direita e de Trump privilegiam mais quem é mais rico com menor solidariedade para com os que menos tem e com os que são de outras culturas ou resumindo muros com o México tirar apoio a imigrantes desfavorecidos indústria de guerra indústria de petróleo etc não é também isto secularismo? Repara Ezequiel é assim nós não temos aqui o tempo de fazer uma análise para mim é um capítulo profético cada vez mais interessante porque eu tenho vindo progressivamente a compreender cada vez mais essa profecia bíblica que é Daniel 11 e o corpo principal de Daniel 11 fala de um conflito entre um rei do norte e um rei do sul bom eu lembro por exemplo quando eu fui estudando teologia o meu professor da disciplina de Daniel começou por fazer uma análise do capítulo 1 de Daniel capítulo 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quando chegou ao 11 disse bom vamos passar por cima do 11 vamos passar para o 12 porque há muitas interpretações mesmo dentro da nossa igreja sobre o capítulo 11 de Daniel de modo que não vamos perder tempo com o Daniel 11 bom eu fiquei assim de certo modo digamos como se estima a dizer na gíria com uma pulga atrás da orelha e interessantemente acontece que logo passado algum tempo chegou lá à biblioteca da faculdade um livro escrito até por um teólogo adventista que atualmente é professor na universidade de Andres fazendo uma análise do capítulo de todo o livro de Daniel e claro a minha curiosidade foi logo ver se ele dizia alguma coisa sobre Daniel 11 e eu li esse capítulo e eu fiquei fascinado e até hoje eu compreendo portanto que Daniel 11 ao falar do rei do norte já agora as divergências da opinião não eram tanto sobre o rei do norte que a maior parte dos teólogos eruditos adventistas identifica o papado católico romano portanto o mesmo poder representado pela portanto pela ponta pequena Daniel 7 e a ponta pequena Daniel 8 agora a maior dificuldade estava quanto ao rei do sul pois bem na perspectiva bíblica o rei do norte está associado a Babilónia e o rei do sul ao Egito a mentalidade do Egito que se exprimiu muito bem a Helen White no grande conflito é muito claro ao dizer isso exprimiu-se muito na história recente no tempo da revolução francesa ora o que é que a revolução francesa nos trouxe? ateísmo e no rastro do ateísmo vem toda uma série de ideologias o evolucionismo o comunismo a psicologia a psicanálise enfim todas as correntes ideológicas humanistas chamadas humanistas o feminismo também é resultado disso e portanto o que é que nós temos aqui atualmente em jogo nos Estados Unidos uma luta ideológica entre o Rei do Norte e o Rei do Sul sendo que o Rei do Sul é hoje mais do que óbvio isto no passado não era tão óbvio hoje é óbvio o Rei do Sul é encarnado eu diria na perfeição pelo Partido Democrata ao passo que o Rei do Norte é encarnado pelo Partido Republicano ora cada um destas ideologias ou sistemas ideológicos tem as suas agendas e obviamente eu não vou agora entrar na análise cada um desses pontos aí mencionados porque é evidente que reparem bem e deixem-me dizer isto nós como Adventistas do Sétimo Dia não nos identificamos nem com o Rei do Norte nem com o Rei do Sul ou seja nós não somos espiritualmente nem egípcios nem babilónios nós somos israelitas israelitas espirituais e portanto nós não nos identificamos eu falo por mim e acho que o irmão Filipe pode também falar por ele nesse sentido nós não nos identificamos nem com o Espírito de Babilónia nem com o Espírito do Egito agora é evidente que nós Adventistas do Sétimo Dia encontramos mais pontos de contato com Babilónia do que com o Egito porque o Egito rejeita Deus completamente e portanto aí o que é que fica? fica pouca coisa ficam alguns valores a liberdade é verdade que a esquerda faz uma grande bandeira sobre a liberdade etc e aí nesse ponto é correto mas no Espírito portanto de Babilónia nós temos valores por exemplo o atual presidente portanto que bebe da agenda evangélica é contra o aborto é contra a homossexualidade é contra é a favor de determinados princípios morais que são rejeitados pela esquerda mas que nós adotamos ou seja temos nós pontos de contato com a agenda direita temos no entanto não temos completamente ou seja é por essa razão que não nos podemos identificar a 100% também com a direita religiosa não nos identificamos eu pessoalmente não me identifico isso fica bem claro agora fazendo análise das diferentes ideologias é evidente que a ideologia de direita tem algo com que mais nós nos identificamos do que a de esquerda embora o grande valor que a esquerda defende e que a direita não defende é a liberdade normalmente os partidos não defendem tanto a liberdade de opinião de expressão como a esquerda defende embora a esquerda também devemos aqui dizer que defende quando lhe interessa porque quando não lhe interessa esses valores vão à vida Ezequiel essa pergunta que é um comentário bastante pertinente exigiria uma resposta mais política do que outra coisa Já sim e apenas apenas num pequeno num pequeno vislumbre uma pincelada eu tenho estado a pensar nessa questão de se calhar a imagem de marca maior de Donald Trump desde a campanha até agora é a construção do muro eu tenho estado a pensar um pouco acerca disso e como eu disse há pouco eu não conheço nenhum país do mundo que seja criticado por aplicar as suas próprias leis e se os Estados Unidos têm determinadas leis e quer expulsar ou deportar esta ou aquela pessoa qualquer país do mundo faz isso e ninguém questiona nada nós temos países no mundo que até impedem a entrada de turistas nem é para residir é de turistas é a lei dele funciona assim ponto final mas uma coisa me espanta se o Donald Trump é assim tão anti-imigrante e tudo mais porquê querem ir para lá porquê querem ir para lá afinal de contas é porque os Estados Unidos têm alguma coisa de bom que os outros não podem dar aliás é uma coisa se eu tivesse que dar uma resposta política e fazer esta distinção entre a direita e a esquerda eu gostaria de saber porquê que há milhares e milhares de cubanos a tentarem entrar nos Estados Unidos e não há um único americano a tentar fugir para Cuba espanta-me uma coisa dessas agora quando eu vejo quando eu vejo as políticas de esquerda conforme elas são mais acérrimamente vindicadas eu vejo aí muito sequestro muito roubo àquilo que é o cristianismo puro só que lhe retira a parte religiosa e humaniza esses mesmos valores exatamente esta liberdade que o pastor que o pastor falou do lado da esquerda é apenas um caminho para atingir um fim nada mais do que isso é um caminho temporário e a história demonstra isso mesmo e não vale a pena ir para a União Soviética nem nada que é exatamente aquilo que é o contrário ao que Trump preconiza para a América do Norte justamente querem ir para lá porque lá há as oportunidades mas quanto à distribuição de rendimentos que também foi mencionada nesse comentário assim que Trump assumiu a presidência e anunciou o corte de impostos imediato as grandes corporações e não só começaram a repatriar divisas astronómicas aumentaram salários fizeram grandes doações para instituições de caridade algo que é muito valorizado nos Estados Unidos houve mais emprego como tem continuado a subir e eu não vejo outra coisa que pode melhorar mais as classes baixas do que isto o que é que não acontece num regime deste o que não acontece num regime deste é o favorecimento e a valorização das classes baixas por uma questão de subsídio ou dependência acontece por uma questão de oportunidades de produção de emprego e tudo mais se calhar não sei se é isso que os imigrantes querem então qualquer país do mundo tem o direito de deportar ou de emprego e eu só vejo a crítica com relação a isso em relação aos Estados Unidos e porque esta de facto e isso é verdade é uma bandeira deste presidente mas até nisto até nisto e ficando para uma próxima oportunidade falaremos acerca do na Bíblia quem manda construir muros quem manda construir efeitos de proteção é o próprio Deus até e fica simbolicamente para falarmos disso noutra coisa temos aqui mais questões uma delas já tocaram no assunto gostava de vos ouvir tem a ver com o reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel se terá algum significado profético muito posso começar ou começar o pastor deixa dar o pontapé de saída depois podes falar bom essa é uma questão extremamente extremamente delicada porque essa é uma bandeira do mundo evangélico norte-americano com a qual nós a 27º dia não subscrevemos e não subscrevemos porquê? porque o mundo evangélico subscreve a visão de que Israel como nação literal enfatizo literal terá um papel predominante nos acontecimentos do tempo do fim ora nós o que nós a 27º dia dizemos e temos base bíblica fortíssima para declarar o que declaramos o que nós dizemos é que de facto Israel terá um papel preponderante nos acontecimentos do tempo do fim mas não Israel literal mas o Israel espiritual ora os protestantes deturpam isso e portanto aí nós estamos em total divórcio com o mundo protestante o mundo evangélico ora precisa porque essa é uma bandeira dos evangélicos Donald Trump ao proclamar Jerusalém como a capital de Israel só está só provou uma coisa ele está a seguir a agenda protestante para mim é a leitura que eu faço imediato e não vou comentar mais sobre isso porque isso isto que o pastor está a dizer em contrafundamento por exemplo podemos mencionar outros mas em Romanos no capítulo 2 capítulo 28 e 29 que diz isto é texto da Bíblia não é judeu o que é exteriormente nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne mas é judeu o que o é no interior e circuncisão a que é no coração no espírito e não na letra ou seja no início do Bíblio não apenas no Novo Testamento já desde o tempo do Novo Testamento judeu exceto quando é uma referência clara e literal alguém que nasceu dentro do povo judeu um judeu é aquele que é entendido simbolicamente espiritualmente e não racial ou etnicamente e a partir daí esses desenvolvidos que levam à reclamação da parte do Estado de Israel de ter Jerusalém como a sua capital e já agora Jerusalém toda ela porque os árabes os palestinianos não se importam ter apenas a parte oriental e Israel ficar com a parte ocidental Israel quer toda porque aquela é a nossa cidade pensamento deles nossa cidade eterna cidade de Davi é só nossa ponto final o que é um grande problema que tem lá uma mesquita exatamente lá no sítio e tinham que deitar aquilo tudo abaixo por que razão é que há esta pressão para Israel assumir o controle da cidade de Jerusalém porque dentro deste pensamento que o pastor estava a dizer muito bem com o qual nós não nos identificamos a nação de Israel desempenha um papel preponderante nas últimas cenas da história da Terra dentro do pensamento dispensacionalista ou futurista que não tendo tempo agora para explicar tudo uma das um dos aspectos desse pensamento é que a cidade literal de Israel será a capital do reino de Cristo durante os sete anos da grande tribulação que virá à frente e esses sete anos da grande tribulação são retirados à profecia das setenta semanas de Daniel 9 que já se cumpriram em 69 depois há uma interrupção e esses sete anos vão se cumprir mais à frente nós não nos identificamos nem com uma linha nem com uma letra sequer de entendimento mas e aqui mais uma vez nós estamos aqui para falar de aspectos religiosos a base de apoio evangélica protestante do Donald Trump apoia este tipo de leitura ou seja Trump com esta medida não mais está a fazer do que agradar deixe-me dizer de outra maneira portanto votar os votos votaram nele e ele agora está a corresponder à esperança que foi colocada nele em favorecer o Estado de Israel já agora o Estado de Israel é o único Estado democrático ali da região e é apoiado apenas pelos Estados Unidos as Nações Unidas apoiam todos os outros ali à volta incluindo a solução palestiniana um deles é uma democracia todos eles são monarquias ou alguns até alegam ser teocracias e por aí fora mas a única democracia que nós chamamos isso mundo moderno é assim que chamamos é Israel mas ninguém tem ali um líder eleito com eleições livres mas de qualquer modo nós como adventistas não vemos nenhum papel relevante na nação de Israel nenhum vemos um papel relevante na deturpação do entendimento profético quanto às últimas cenas da história da Terra ora este entendimento deturpado que existe é o entendimento que tem como eu disse os evangelhos e protestantes que apoiam Trump incluindo aqueles pastores que são os seus conselheiros mais próximos pergunto dentro deste entendimento que tipo de conselhos é que eles lhe vão dar religiosamente com relação ao Estado de Israel exatamente aquilo que vai contra a Sagrada Escritura e portanto a partir daí nós podemos perceber que tudo aquilo que acontece no Estado de Israel e basta ver quando Trump agora na sua visita ao Medio Oriente que já agora Trump visitou a Arábia Saudita sede do Islão a seguir visitou Israel sede o capital pronto digamos assim do judaísmo e depois foi ao Vaticano que é a capital do cristianismo da religião predominante mas quando ele esteve em Jerusalém em Tel Aviv com Netanyahu eu nunca vi um presidente peço desculpa um primeiro-ministro Netanyahu nunca vi um primeiro-ministro tão delirante com uma visita de Estado como o caso do Benjamin Netanyahu porque porque ele sabe quais são as intenções de Trump com relação ao Estado de Israel materializado justamente depois nessa declaração de Jerusalém como cidade capital de Israel tudo isto favorece o entendimento dispensacionalista futurista que é uma atrocidade com respeito ao entendimento adventista da profecia bíblica com respeito ao fim dos tempos E eu queria e esta até é uma pergunta que eu formulo de alguma forma que pudessem ajudar a explicar para aqueles que nos veem quais são então as grandes diferenças entre a visão espética adventista do sétimo dia e esta visão dispensacionalista que acaba por também incluir o arrebatamento secreto e outras questões Oi, Ezequiel quando eu estive nos Estados Unidos conforme eu disse há bocadinho eu tomei consciência de que esta visão dispensacionalista é extremamente extremamente forte do pensamento brasileiro norte-americano e quando eu lá estive foi no ano 2003 estavam a ser publicados aquela série de livros chamados tendo uma designação geral de left behind deixados para trás e aquilo estava em ebulição nesses quatro meses portanto estive a fazer um curso de uma formação em evangelismo e tive a oportunidade também de fazer trabalho porta em porta uma vez falando com o senhor que abordámos porta eu e o meu colega ele estava a querer saber quem nós éramos e nós estávamos a querer evitar isso tínhamos sido também treinados nesse sentido porque nos Estados Unidos o que algumas pessoas possam pensar existem sobretudo nos setores evangélicos mais conservadores existem muitos anticorpos contra os adventistas do sétimo dia e portanto quando eles nos identificam como adventistas do sétimo dia imediatamente eles ficam com as suas defesas ao alto e portanto considera-nos uma seita e põe-nos de parte então eu estava a evitar e começámos a falar de alguns assuntos e quando se tocou na visão dispensacionalista e eu falei um pouco contra essa visão o homem ficou passado ele ficou furiosíssimo aliás um evangelista com o qual eu trabalhei ele disse que quando nas suas campanhas evangelísticas ele falava portanto desmontando o dispensacionalista no dia seguinte ele tinha menos pessoas a assistir às campanhas do que quando tinha falado sobre o assunto do sábado portanto isto prevê a forte influência que a visão dispensacionalista tem no mundo evangelho norte-americano e é esta visão que está a influenciar portanto as decisões políticas de Donald Trump ok portanto nós volto a dizer como adventistas do sétimo dia consideramos que o Israel que terá preponderância nos acontecimentos dos últimos dias é o Israel espiritual e segundo aqueles textos que o irmão Filipe leu e Gálatas 3.7 e Gálatas 3.29 diz que portanto aqueles que são de Cristo é que são descendência de Abraão agora a questão do dispensacionalismo resumindo há várias correntes mas a principal defende que ao longo ao longo das eras há sete dispensações ou sete administrações ou sete gestões que Deus faz com relação ao seu povo neste momento nós estamos na dispensação da graça desde a morte de Cristo porque a primeira dispensação foi a do Éden lá atrás desde a morte de Cristo até agora nós estamos na dispensação da graça e a sétima depois será o milénio e isto está tudo centrado na nação literal de Israel algures entre as duas dispensações ali entre o fim de uma e o início da outra surgirão surgirá o arrebatamento secreto em que pessoas desaparecerão são os primeiros escolhidos e depois haverá um período de sete anos um período violento que será um período de grande tribulação e depois no fim desses sete anos Cristo virá buscar uma segunda remessa digamos assim ora isto foi um princípio muito grande que é o que é depois do fim do tempo da graça não há uma segunda oportunidade já podíamos parar por aqui para perceber o engano porque é que é o engano porque dentro deste pensamento eu não preciso estar preocupado com a vinda de Jesus quando eu vir alguém a ser arrebatado depois eu preparo nos sete anos tem uma segunda oportunidade isto não vai acontecer isto não vai acontecer e portanto durante esse período vai aparecer Cristo vai aparecer o falso profeta e já agora vai aparecer um líder mundial em cena que vai atentar contra os valores e vai provocar a última grande batalha do Armagedon o que é uma confusão tremenda porque essa batalha do Armagedon defendem eles que vai ocorrer algum território de Israel é evidente território literal e a última batalha do Armagedon é igual à primeira que aconteceu às portas do Jardim do Wedding entre Caim e Abel é uma batalha ideológica que tem a ver com uma duração verdadeira ou falsa todo este tipo de pensamento vai contra um entendimento que lê a profecia num fluxo histórico retino ao longo do tempo sem interrupções sem interrupções e que é exatamente aquilo que os adventistas dos sete mil defendem mas o principal problema a meu entendimento é esta questão da segunda oportunidade apenas fazer um breve comentário que certamente tens e outros se calhar outras questões para fazer um breve comentário que é importante é o que dissemos há pouco isto é importante para nós percebermos o que é que eu quis dizer há pouco e o pastor também com que nós nos identificamos com o pensamento de direita até certo ponto todos estes pastores líderes evangélicos protestantes que apoiam Trump que estão por trás dele os votantes que o colocaram na Casa Branca a esmagadora maioria deles talvez 99% deles acredita na imortalidade da alma e tem o domingo como mediação portanto só aqui alto e para o baile como se costuma dizer não há possibilidade nenhuma de reconciliação de entendimento entre a posição adventista e este pensamento evangélico e até este ponto que nós concordamos ora é curioso que é justamente a partir deste ponto que se dará o último grande conflito o último grande confronto entre a verdade e a mentira basta ver Ellen White adverte claramente que os dois últimos pontos o grande engano que Satanás fará no último tempo é o falso sábado e o estado dos mortos ora é aqui é aqui que estes apoiantes de Trump que têm os seus princípios religiosos e bíblicos e eles tropeçam clamorosamente portanto a partir daqui não há simpatia nenhuma entre a posição adventista e esta base de apoio que o Trump tem na América se devemos ler aqui no livro eventos finais na página 137 Ellen White diz-nos mediante os dois grandes erros não quer dizer que haja outros erros mas estes são os dois grandes erros quais são estes dois grandes erros primeiro a imortalidade da alma ou seja a crença de que a alma é imortal não morre continua viva após a morte este é um erro e o outro erro a santidade do domingo e ela diz Satanás há de enredar através destes dois grandes erros o povo em suas malhas enquanto o primeiro lança o fundamento do espiritismo ou seja a crença da imortalidade da alma o último ou seja o segundo a santidade do domingo cria um laço de simpatia com Roma e portanto o mundo protestante em geral defende estes dois erros ora aqui nós estamos em completamente como disse o irmão Filipe em choque em choque completo com o mundo protestante mais outra pergunta esta que chegou durante a semana até que é a seguinte tendo como cenário futuro e profético o domingo como dia de descanso obrigatório para todos os povos através dos Estados Unidos da América será que poderá haver testemunho poderoso a favor do verdadeiro dia de descanso por um secretário Ben Carson que é adventista do sétimo dia e a filha e genro do presidente dos Estados Unidos sendo estes últimos judeus? Bom, ainda bem que essa pergunta é feita porque eu queria justamente avançar para essa questão devemos ler aqui também neste livro de eventos finais página 113 algumas citações e depois vamos comentar diz assim quando a nossa nação Helena não vai até falar quando a nossa nação seja os Estados Unidos abjurar os princípios do seu governo de tal forma que vota uma lei dominical nesse próprio ato o protestantismo dará a mão ao papado os protestantes lançarão toda a sua influência e poder ao lado do papado por um ato nacional olha aqui ato nacional tem que ser um ato político um ato nacional impondo o falso sábado eles ou seja eles protestantes darão a vida e vigor à corrompida fé de Roma avivando a sua tirania e opressão de consciência mais à frente diz assim a corrupção política está destruindo o amor à justiça e a consideração para a co-verdade e mesmo na livre América do Norte é a Helena White que chama a América do Norte livre e é não há nação com tanta liberdade como aliás eu atrevo-me a dizer como há bocadinho o irmão Filipe nunca houve na história uma nação tão livre como nos Estados Unidos mesmo na livre América governantes e legisladores a fim de conseguir o favor do público cederão ao pedido popular de uma lei que impõe a observância do domingo e agora mais a frente diz assim Satanás dá a sua interpretação aos eventos e os homens pensam como ele quer que o façam que as calamidades que enchem a terra constituem um resultado da transgressão do domingo ou seja vamos ver como as catástrofes naturais que são assim designadas desempenharão um papel primordial para quê? para que as pessoas pensem que as catástrofes naturais são como que uma maldição de Deus sobre a terra e então o que é que façam isso? acham que nós estamos aí contra Deus logo nós temos que fazer a vontade de Deus agora repara isto será impensável fazer um raciocínio destes por pessoas com mentalidade secular este raciocínio só pode ser feito por mentalidade religiosa e cá está o mundo protestante portanto a dar o ambiente para este pensamento tensionando a placar a ira de Deus esses homens influentes fazem leis impondo observância do domingo esta mesma classe apresenta a alegação de que a corrupção que realmente se alastra é atribuível em grande parte à profanação do descanso dominical e que a imposição da observância do domingo melhoraria grandemente a moral da sociedade insiste nisso especialmente na América do Norte onde a doutrina do verdadeiro sábado tem sido mais amplamente pregada e se me permites mais aqui à frente diz assim quando as principais igrejas dos Estados Unidos ligando-se em pontos de doutrinas que lhe são comuns influenciarem o Estado cá está a tal influência que há bocadinho falava influenciarem o Estado para que imponham os seus decretos o que é que a profecia aqui nos diz que é o mundo religioso a fazer pressão sobre o poder político para que a sua agenda a agenda religiosa vá avante eu pergunto como é que isso poderia cumprir com um governo cuja agenda é secularista não faz sentido por isso é que antes da eleição do Trump eu só fiz este raciocínio eu cheguei até a partilhar com algumas pessoas isto no verão em agosto antes da eleição do Trump no dia 8 de novembro eu disse olha eu só tenho uma dúvida a minha dúvida é será que os tempos já estão suficientemente amadurecidos para passarmos à próxima etapa sim ou não isso eu não sei mas uma coisa eu sei se os tempos já estão amadurecidos o Donald Trump vai ser presidente dos Estados Unidos houve alguns o que é certo é que ele se tornou presidente e para mim a leitura que eu fiz imediatamente é os tempos estão amadurecidos e este presidente está a abrir o caminho de para em para as portas de para em para para que o mundo protestante norte-americano influencie a política dos Estados Unidos e assim faça com que a sua agenda vá avante este é o cenário que a inspiração nos pinta para a implementação de uma lei dominical de uma lei de caráter religioso essa questão fez-me lembrar imediatamente que nós tínhamos um Daniel na Babilónia tínhamos um Daniel na Medopérsia também tínhamos um Master no Reino da Assíria ou seja tínhamos um José no Egito um José no Egito ou seja Deus tem os seus servos em lugares difíceis em lugares em lugares complicados e que podem e que podem ter a sua voz já que estás aí posso fazer esta pergunta que tem a ver com isso termina o teu racismo e depois faça esta pergunta porque eu estava a referir à questão anterior o facto de haver um Adventista do sétimo dia e um judeu nesta nova administração que é o secretário da Habitação e haver um judeu que não apenas é da administração mas é da família de Trump sendo que é casado com a sua filha portanto pode ter uma voz para falar acerca do verdadeiro sábado? pode em última instância Apocalipse 13 versículo 3 diz que toda a terra se maravilhará diante da besta esse toda a terra inclui católicos batistas judeus islâmicos hindus ateus secularistas agnósticos só não inclui os israelitas que o pastor falou há bocado são aqueles que se mantêm firmes na verdade bíblica portanto por muita voz que podem ter não vão mudar o rumo dos acontecimentos podem mudar o rumo da vida de algumas pessoas isso podem mas não vão mudar o rumo dos acontecimentos gerais ou então essa é uma leitura muito pessoal que eu faço o que pode acontecer é que reparem este presidente claramente aprecia muito a filha filha mais velha a Ivanka Trump e uma vez que ela está ela pratica a observância do sábado eu já li que ela desde o Porto Sol sexta-feira ao Porto Sol de sábado ela respeita portanto a minha leitura posso estar enganado isto é uma leitura agora muito muito pessoal não com fundamento bíblico como aquilo que apresentei até aqui mas a minha leitura é que o que pode acontecer é que enquanto este homem for presidente provavelmente não entraremos na fase da imposição do decreto dominical mas isso não quer dizer que o caminho não esteja a ser preparado para isso e claramente este presidente esta nova administração Trump está a preparar o caminho para quê? a olhar digamos os canais pelos quais o mundo protestante americano vai influenciar e influenciar de forma determinante o poder político norte-americano uma última nota este texto que o pastor leu há pouco diz que as igrejas na América do Norte iniciam em pontos comuns é o princípio que está por detrás do ecumenismo dirigido pela igreja católica ou seja esquecendo o que nos separa esquecendo as divergências e concentrados naquilo que nos usa o pensamento é o mesmo é o princípio ecuménico que uniu-se a dos seus e fariseus tinha aqui outra pergunta mas de alguma forma vocês já responderam mas vou colocá-la à mesma sendo Ben Carson adventista e estando como um dos conselheiros de Donald Trump poderá se parecer como Daniel na corte de Babilónia ou seja poderá ter algum papel importante no desenrolar das profecias? Eu penso que sim eu penso que sim e o homem ele é muito discreto Ben Carson é uma personalidade é um homem com uma personalidade muito discreta mas na sua discreção ele faz um trabalho e eu acredito que ele está a fazer o seu trabalho só que não faz publicidade daquilo que faz Outra pergunta se os acontecimentos que decorrem na Síria que envolvem várias nações poderosas como a Rússia a China contra os Estados Unidos e a Europa têm a ver com o derramamento da sexta praga tendo em conta Apocalipse 6 12 a 21 tem na visão dispensacionalista na nossa não a resposta é clara mais uma pergunta em relação a essa questão apenas uma nota nós lembrámos alguns anos atrás começou aquilo que ficou conhecido como a Primavera Árabe e se forem repararem se forem repararem aquilo foi Tunísia Tunísia primeiro Líbia depois no Egito exato e agora foi para a Síria só falta o Irão e porventura a Turquia não sei para desestabilizar completamente aquilo ali já agora a Arábia Saudita não vai ser destabilizada já me perguntaram isso uma vez porque é a grande potência ali da zona não vai ser destabilizada porque é um um aliado económico económico e militar apenas e só dos Estados Unidos portanto não vai ser destabilizada agora essas nações que estão ali em conflitos nós percebemos claramente que eram nações onde a América não conseguia ter alguma preponderância daí vem que a Rússia foi lá defender a Síria justamente se a questão se virar depois para o Irão podemos ter um problema complicadíssimo porque o Irão supostamente tem uma capacidade bélica que a Síria não traz eu conheci pessoalmente um teólogo adventista quando estive nos Estados Unidos que é o pastor Steve Holberg ele tem um ministério também que é o White Horse Media ele é para mim é o melhor teólogo que nós temos no nosso meio que desmonta a mentalidade dispensacionalista atenção quando nós falamos em dispensacionalismo aqui em Portugal isto não diz nada ou seja os nossos irmãos adventistas ou no Brasil dispensacionalismo se calhar no Brasil um pouco mais do que aqui em Portugal aqui em Portugal essa mentalidade não é conhecida portanto não diz nada mas na comunidade evangélica ainda é um pouco aqui em Portugal sim existe mas pronto nós adventistas aqui em Portugal não temos conhecimento eu não tinha por exemplo antes de ir para os Estados Unidos eu conheci por causa dos livros de Left Behind nos Estados Unidos este pensamento é fortíssimo e um dia em conversa com o pastor Steve Holberg tive algumas aulas com ele perguntei-lhe diga uma coisa pastor acha que a política norte-americana pode ser influenciada por esta visão dispensacionalista do protestantismo e ele disse sem qualquer dúvida ou seja ele próprio acredita portanto que a visão dispensacionalista tem influenciado pela via protestante algumas das decisões que os governos norte-americanos e nomeadamente republicanos fazem por exemplo a Israel porque eles acham que como sendo uma nação guiada por Deus os americanos acham portanto que são uma nação guiada por Deus eles têm o dever moral perante o mundo de defender Israel e podemos citar um exemplo disto no século XX o grande conflito que houve a nível mundial foi a segunda guerra mundial logo a seguir à segunda guerra o que é que acontece com o patrocínio dos Estados Unidos a restauração do Estado de Israel em que a diáspora foi para lá para fundar aquilo que hoje é o Estado de Israel mas isso é muito que se lhe diga muito que se lhe diga não vamos falar por aí não vamos mas uma das razões e que nós já falámos é porque eles acreditam que naquele lugar com aquele povo vai acontecer esta leitura dispensacionalista outra pergunta o que é que é pior um governo secular que destrói valores cristãos ou um governo protestante que defende superficialmente valores bíblicos mas é um futuro aliado do papado olha eu respondo isso da seguinte maneira venha o diabo e escolha eu respondo de outra maneira o que tens a fazer é fácil depressa ok outra pergunta volta a enfatizar não estamos nem de um lado nem do outro nós não somos nem egípcios na mentalidade nem Babilónia somos israelitas mas é o governo religioso corrupto que vai predominar juntamente com o papado no fim dos tempos agora o que eu e volta a aproveitar o que eu digo é conhecendo eu as profecias acredito portanto repare eu não estou a defender o governo de direita republicano o que eu estou a ver é que o cenário que a profecia me pinta enquadra muito melhor nesse cenário o partido republicano do que o partido democrata e já agora os valores de direita do que os valores de esquerda e já agora enquanto procuras mais em uma outra questão isto é tão importante tão importante porque os brasileiros filhos de Deus aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus no fim do tempo quando as coisas se agudizarem não vão estar nem de um lado nem do outro vão estar isolados e rodeados pelos dois grupos que se unem contra eles exatamente portanto não podemos estar aqui a defender os valores da direita muito mais podemos estar a defender os valores da esquerda porque eles dois se unirão isto pode parecer difícil mas acontece há 40 anos atrás para quem é mais antigo no meu caso muitos perguntavam mas como é que a América vai ser a superpotência se temos um terço do mundo dominado pelo comunismo hoje essa pergunta não tem lógica nenhuma já percebemos como é que a história resolveu isso e hoje podemos pensar mas terá que estes dois campos tão opostos se vão unir não vou dizer que eles vão atuar sempre de acordo mas um que vai prevalecer sobre o outro de forma a que eles se virem contra aquele grupo de rebeldes de dissidentes e de fundamentalistas que insiste em não pactuar e em não aceitar a norma religiosa que é criada e que é aceite comumente por todos que lá está que vai incluir entre outras coisas aquilo que posta leu como seja a guarda de domingo Repara Ezequiel eu já me estava a esquecer este ponto é muito importante a profecia de Daniel 11 termina dizendo que no final os dois poderes ideológicos que durante séculos na história se gladiaram ou seja o poder ideológico do rei do norte o poder ideológico do rei do sul no final se unirão ou seja o rei do sul vai se unir ao rei do norte mas sob a liderança do rei do norte quem vai dominar a cena mundial no tempo do fim é o rei do norte ou seja o rei do sul os secularistas comunistas etc vão todos entrar nesse barco mas vão estar sob a batuta sob as ordens do rei do norte agora repara quando houver essa união e deixa-me dizer uma vez ouviu o nosso atual presidente Marcelo Rebelo de Sousa dizer que tem uma utopiazinha na mente usou mesmo este termo é unir a esquerda e a direita e eu pensei uau é comunismo político o que é que é isto se não o cumprimento da profecia de Daniel 11 em que exatamente o rei do sul se alia ao rei do norte e quando os dois se aliarem aliam-se por ter um inimigo comum inimigo comum os israelitas espirituais mais uma pergunta e estamos a chegar ao fim já vamos com quase duas horas de programa o tempo passou a correr mais duas perguntas a China já é a maior economia mundial o Islã já é a maior religião do mundo não é o cristianismo é que é e está a invadir a Europa pelo menos a consideração que é que é feita nesta pergunta sim mas não é logo a França será totalmente muçulmana a interpretação que também é feita nesta pergunta como podemos entender a profecia bíblica relacionada com os Estados Unidos face a estas ameaças religiosas primeiro ponto o Islã não é a primeira religião mundial é o cristianismo claro dentro do cristianismo temos o catolicismo não é como principal fação ou denominação portanto mas em termos estatísticos claramente temos cerca de um bilhão e duzentos milhões de cristãos no mundo e cerca de um bilhão ou novecentos milhões de islãs isto é o que as estatísticas dizem quanto à economia os Estados Unidos continuam a ter e de longe a primeira superpotência económica em segundo lugar já está a China portanto a China já ultrapassou o Japão já ultrapassou a Alemanha está em segundo lugar mas mesmo assim é uma grande distância dos Estados Unidos e com estas medidas proteccionistas que o Donald Trump quer fazer contra a China é mesmo para pôr a China no seu lugar como que a dizer America First esse foi o slogan dele ou seja a dizer ninguém pode competir connosco nós temos de estar em primeiro lugar e portanto ele irá fazer tudo o que estará ao seu alcance para manter a China e reparem eu não acredito no Donald Trump tanto nas palavras de Donald Trump eu acredito na palavra bíblica e portanto a profecia bíblica indica que os dois grandes poderes que há no tempo do fim e que dominarão o mundo é o poder do papado católico romano primeira besta da Apocalipse e o poder dos Estados Unidos da América que é a segunda besta do Apocalipse deles portanto não há aqui lugar para uma China nem para um Islão acabou Ezequiel existe esta leitura dispensacionalista que nós fizemos abordámos brevemente e podemos ter abordado também a questão preterista que é as profecias todas lá atrás mas não interessa agora para aqui tem um ponto muito importante que é o que a leitura dispensacionalista ou futurista remove completamente o papado romano da cena profética e portanto este é um perigo que nós podemos cair que é o que? é estar suscetíveis a leituras modernas que se vão fazendo com uma outra interpretação e colocar em causa aquilo que é o nosso entendimento que nós temos como revelação nós temos revelação para sustentar mais do que suficientemente aquilo que nós acreditamos recentemente eu soube uma espécie de não sei se é sociedade secreta também não vou dizer o nome que defende que a segunda besta da Apocalipse 13 é o mundo islâmico por exemplo ou seja há toda uma série de interpretações que vão surgindo apenas e só para desviar daquilo que nós acreditamos mas para a pessoa que fez essa pergunta e eu trouxe isto para mencionar e aproveito agora o caso eu gostaria de lembrar este livro que se chama O Último Império do pastor Vanderlei Dorneles já li muitos livros sobre o papel da América no fim dos tempos e dificilmente encontrei um livro tão bom como este que está aqui está muito bem documentado muito bem documentado fala de história passada o presente e também o futuro as intenções imperialistas as intenções da América já desde o tempo de Cristóvão Colombo e fala de uma coisa muito importante fala de como é que os adventistas do sétimo dia os guardadores do sábado serão facilmente facilmente encurralados e identificados como fundamentalistas bíblicos orgulhosamente eu sou um fundamentalista bíblico porque o meu fundamento a minha base está na Sagrada Escritura ou seja todos esses movimentos todas essas interpretações ou porque aparece a China que agora é uma potência tudo vai se submeter finalmente àquilo que a Bíblia diz este livro explica o papel dos Estados Unidos o pastor Dornelis eu não sei esta tiragem que eu tenho aqui esta edição é 2013 isto é antes do Trump ter anunciado que era candidato o que ele explica aqui o pastor Dornelis é o que o Trump está a fazer agora neste momento portanto é um livro que eu aconselho para fundamentar ainda mais sob um ponto de vista bíblico na interpretação adventista aquilo que está a acontecer na América do Norte eu tive a oportunidade de ler este livro neste verão que passou e eu próprio fundamentalmente não aprendi nada de novo com a leitura do livro mas o que aprendi de novo são detalhes que eu desconhecia detalhes históricos e também alguns de caráter profético e realmente este livro sim senhor eu tiro o chapéu ao pastor Vanderlei Dornelis ele fez um trabalho académico erudito isto é um livro erudito muito bem documentado e que mostra sem sombra para dúvidas o papel que os Estados Unidos terão no mundo no final dos tempos e antes de terminar eu só queria ler aqui duas citações e é para terminar com um chave eu ainda ia dar oportunidade precisamente era para isso que era para que pudessem quer um de vocês o pastor Paulo Cordeiro e depois o primeiro o irmão Felipe Reis e depois o pastor Paulo Cordeiro uma mensagem final no sentido de tudo aquilo que foi dito aqui ao longo destas duas horas o que é que gostariam que as pessoas lá em casa retivessem ok então deixem-me ler estas duas citações também aqui portanto neste livro Eventos Finais página 117 diz assim o povo dos Estados Unidos tem sido um povo favorecido mas quando eles restringirem a liberdade religiosa isto vai acontecer nós acreditamos nisto renunciarem ao protestantismo e apoiarem o papado a medida da sua culpa estará cheia e nos livros do céu será escrito apostasia nacional imagina é? isto é uma frase fortíssima Ellen White aqui a revelar-nos que nos livros do céu será escrito em relação à nação norte-americana apostasia nacional agora outra frase quando a nossa nação que é os Estados Unidos da América nas suas assembleias legislativas promulgar leis que restringam a consciência das pessoas quanto aos seus privilégios religiosos impondo não há aqui escolha é uma imposição e aí mostra o espírito do papado impondo a observância do domingo e exercendo poder opressor contra os que guardam o sábado o sétimo dia à lei de Deus será para todos os efeitos e invalidade em nosso país e agora repara e a apostasia nacional será seguida de ruína nacional lembram-se naqueles textos que eu li no início que uma nação era usada por Deus para punir outras nações mais ímpias eu acredito neste momento em que estamos a viver os Estados Unidos são essa nação nas mãos de Deus e o Donald Trump é o tal Nabucodonosor meu servo que está a punir outras nações que são mais ímpias do que os Estados Unidos mas assim como aquelas nações a Síria a Babilónia a Metropérsia chegou o seu tempo e foram também elas punidas vai chegar o tempo em que os Estados Unidos serão uma nação punida e quando é que os Estados Unidos vão receber essa punição quando chegar esta ruína nacional em consequência da apostasia nacional e o que é que desencadeará a apostasia nacional a promulgação a imposição de uma lei de caráter religioso a imposição de um decreto dominical portanto Deus está no controle da história e eu estou a ver nos atuais acontecimentos liderados em que os Estados Unidos estão a exercer o papel de liderança no mundo inteiro e em particular este presidente eu estou a ver claramente o cenário do tempo do fim a ficar cada vez mais claro para nós ou seja as peças do puzzle do cenário profético final estão quase todas no seu lugar só faltam poucas peças a encaixar em conclusão eu gostaria de dizer o seguinte ao contrário do que aquilo que às vezes nós ouvimos e o que acontece é que a Bíblia lê os acontecimentos e a história que acontece à nossa volta não é a história à nossa volta não são as circunstâncias não são os eventos que nos permitem perceber o que diz a Bíblia é exatamente o contrário o que diz a Bíblia é que nos permite perceber os acontecimentos que estão à nossa volta o que é que isto quer dizer quer dizer que podemos não ser surpreendidos com aquilo que acontece à nossa volta não sabemos todos os detalhes não sabemos todos os promenores mas sabemos todas as linhas gerais mas sabemos quem são os grandes atores no fim dos tempos e quando vemos estas coisas acontecer não temos a certeza mas podemos começar a levantar os nossos olhos para o alto porque podemos estar mais próximos do que aquilo que imaginamos muito obrigado pastor Paulo Cordeiro e irmão Filipe Reis por este programa onde nos debruçamos sobre as implicações e os desenvolvimentos proféticos nomeadamente com a eleição do presidente dos Estados Unidos da América Donald Trump para si que nos acompanhou ao longo desta noite queremos agradecer a sua companhia também muito obrigado a todos os técnicos que dispensaram do seu tempo para estarem connosco acredito que foram momentos muito proveitosos para nos aproximarmos mais de Deus e para podermos interpretar os tempos em que vivemos desejamos-lhe então para si a continuação de um bom sábado até a próxima então vamos lá e aí Obrigado.